Todo mundo conhece De segunda a sábado ele invade as nossas casas As casas do Brasil inteiro Ele virou Galando a novela Com certeza O vídeo show tá aqui com a gente Tá filmando tudo Filma galera aí, vídeo show Filma aí Vídeo show Acertei, né? É, Otaviano Costa Alô Otaviano, alô Mônica Aqui é Fortaleza, ó E aí a gente trouxe Uma figura maravilhosa Que está embalando Uma das nossas canções na novela Mais uma, né? Ele que roubou a cena literalmente Ele é onde chega Ele chega chegando Então Chamou Fábio Vem cá, safadinho Vem, safadinho Vem, safadinho Tu ouviu? Parece que é mais safado Mais safado Entendeu? Vamos ver se safado Pra você ser bonito É, óculos Eu acho que é óculos Eu sei que é óculos Olha, olha Mais safado ou menos safado? A pessoa quer que você abracei Você não me abraça não É, óculos Peraí Tá fazendo um belo bar mesmo É, aproveitável Boa noite, queridos Boa noite, Fortaleza Prazer imenso estar aqui Sede, obrigado pelo convite Tatá Tataviano Estamos aqui em Fortaleza Eu vou ter a honra De cantar a música safadinho Vai cantar hoje, vai cantar com a gente Vai cantar Bora? Pode ir, pode ir Vamos lá Vamos lá, Riquelme Sai do chão Sai do chão Sai do chão Aonde eu chego é assim Safadinho, safadinho Safadinho, safadinho Aonde eu chego é assim Safadinho, safadinho Pensei no ozeu, safadinho Vai com você, vai Vai com você Vai, 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 vai